Mais um vídeo para o canal Eu e Você no Sertão Se inscreva no canal, deixe o seu joinha Ative o sininho das notificações E compartilhe com os amigos Para que outras pessoas fiquem conhecendo Nossa vida aqui no Sertão Está aqui minha gente, o gênero de Dona Mariquinha Que veio de São Paulo nos visitar Nelma ganhou uma flor Muito bem Ednaldo Ednaldo vem aqui conhecer a casa Que Dona Mariquinha vem para dormir Aqui são 3 metros de pedra Célio mostra para Ednaldo as britas Que foi colocada aqui Olha, e essas plantas aqui, você sabe o que foi que plantou Sei não Essas plantas aqui foram 5 pés de planta Que eu que trouxe da Bahia E foi? Projeto Mandacaru Há muitos anos atrás Aí, o planta que é aqui Eu plantei mais nenhuma, né? Teve uma planta que foi plantada depois daquele tambor Só que com a água do sabão que Dona Mariquinha Aí a planta morreu, né? Aí sobrou essas duas aqui Mas sobraram 3 Sobraram 4 A Juscelino, ela era bem aqui, ó A Juscelino teve que tirar ela Debolir ela Para fazer a parede Aí sobrou essa aqui Depois essa coisa daqui foi o que eu plantei Oxa, não sabia não, Ednaldo? Foi o que eu plantei Ah, que legal Foi com essas coisas aqui Para quem é novo, minha gente Está aí no canal Esse aqui é o Ednaldo O esposo da Nelma E logo logo eles vêm morar aqui Vizinho a nós E ele deixou a flor na cabeça do meu cachorrinho Eita, Ednaldo A Juscelino está aqui mostrando para ela as coisas As coisas do meu sertão O pai veio aqui Na casa da dona mariquinha Agora vai para a casa Zézinho de leitinho Andava caçando as cabrinhas Tomou um cafezinho Mas a dona mariquinha Agora vai para a casa Se ele não sair Tu está fazendo o que mesmo? Não cabe Para a chibanca Para a chibanca É Muito bem Seu Pedro de Jacó está aqui Seu Pedro de Jacó já fez isso aí? Seu Pedro também? É Seu Pedro de Jacó já fez isso aí? Não O que faz é comprar Ah Seu Pedro de Jacó compra E aí você vai acabar o cabo E ele não entra Entra Bora ver? Apostar? Tem que ser mais aqui Portar desse lado E aqui Tá vendo? Agora não sai mais Só para rebater Júceline preparando as ferramentas Para trabalhar mais seu Ednaldo Né, Júceline? É Para trabalhar mais seu Ednaldo Olha minha gente Como está linda Essas plantinhas Da dona Mariquinha Ah, boa noite Tá linda É Nunca viu Seu Ednaldo É para deixar aqui Tá linda aqui Os pés De boa noite Você tem de Olha o tamanho das goiabas Olha aqui Para tu ver Essa planta cresceu Para caramba Olha o tamanho Olha o tamanho Das goiabas aqui Podemos ver que ela é pequenininha E ela é tanto Essa aqui Olha o tamanho Explodiu mesmo Você tem de cortar As goiabas Tem que podar Né, Júceline? Podar Que ela vai nascer Uns frutos Aqui Senão ela não sai Essa goiabinha Eu quero conhecer O meu embuzeiro Agora Vamos lá Vamos lá, Júceline Mas ele Calma você É só um momento Tem muita hora ainda Para nós Vem aqui olhar Minhas mangueiras Vamos lá Vamos começar daqui É, tem que arrodelar Por acancela Aí a mangueira Aqui Está de planta Ela é ali Ela é bem que é assim Aí com o Mariquinho Lava água Aí com o sabão A planta morreu Aí aquelas lá Se criaram É, foi Tantinha Trouxe para mim Essa é de mangueira Dois, três Uma ali Não fechou não Aqui é o tamanho dela Olha Rapaz, eu já botei Tanta água Cuidado aí Para não ser um cajinho Já botei tanta água Nessa mangueira Está vendo Choveu aqui Já está tudo certo De novo Essa é de mangueira Bonita Está vendo Aí as nossas mangueiras E ali é Três pés de coqueiro Você tem que pegar a inchada E dar uma arrumadinha aqui Para a água Quando chover A água segurar Aqui no caule dela É verdade Não, mas é porque a água Aqui não sobe Não passa para cá A água corre de cima Das nuvens Não, eu tenho que arraquecer Mataria Sabe o que é que acontece aqui? Eu vou fazer Se vai roxar Aquele inchada Não, mas eu quero Não tem um tempo É muito difícil Ser um fuxo De um lado Ednaldo disse que vai lhe ajudar Não é, Ednaldo? É, estou cheio de bilha É Quatro pezinhos E aqui é os capim É Entendeu? Eita Poxa, eu pisei aqui Você vê Ednaldo pisou no meu milho Nelma, olha É assim mesmo É porque está bem molhado A terra Choveu muito Aqui Olha o tamanho da goiaba Olha o tamanho da goiaba Olha o tamanho da goiaba É grande Dei um quilo Olha o tamanho da goiaba Aqui, olha Esse aqui, olha Parece um abacate Olha o tamanho É grande Olha também esse aqui Parece um abacate Olha Não, Nelma É um sonho Olha só abacate Isso aqui Nelma, é um sonho Olha, Ednaldo Pegando nas goiaba Olha, Nelma Parece um abacate Meu Deus São Paulo Tão longe Ednaldo aqui No pé de goiabeira Mostrando as goiaba Para a dona Nelma Deixa eu abrir aqui Para tu Vem aqui Mostrando a casa dele Para Ednaldo A casa que dona Marguinha Vem para dormir Minha gente Oh A casa que nós Vem para dormir Olha aí O cavalo Muito bem Você ali mostrando o cavalo Para Ednaldo Eita Agora vai Ednaldo Sabe andar de moto Sei Sabe Eu sei Eu sei pilotar moto Sei pilotar carro Sei pilotar trator Muito bem Pilotar rumento também Muito fácil Piloto tudo Onde é que será que ela Nelma Olha onde a moto Está na moto Não diz Lindo Pode ir Olha Está novento Deixa Para você sentar aqui Olha Aí Nelma Olha Ele quem sabe Quantas noites de chuva Ele levou para trabalhar Se está certo Tem que cuidar É Se você não tem cuidado Com suas coisas O que vai ter É É desse jeito Está certinho Está Não O pé está certo Não Não cai não O pé está certo É assim Ai Ednaldo O quarto da visita Deu a visita Aqui Foi o Ednaldo que deixou E foi Foi Esse aqui Esse aqui é o símbolo Da igreja universal Do rei de Deus É a igreja que vocês frequentam Né Ednaldo É a igreja que eu e Ednaldo Frequentamos Muito bem É a igreja universal Da igreja universal Do rei de Deus Muito bem Vamos lá Mostra aqui Vamos lá Lá para a cozinha Olha Deixa eu abrir a janela aqui Aqui Ednaldo Ele pega Inclusive Você vai ser lá Pega Muito bem Aqui ó Esse é antigo É Ednaldo É antigo Dica é nóis Aqui é nóis Tem uma foto sua Aqui é nóis Aqui é nóis Aquilo aí lá A foto dele aqui lá É nóis É nóis É nóis É Ednaldo Ó Muito bem Eu vou fazer a porquêra ali ó Eu vou fazer a porquêra aqui Depois da cisterna Pra quando o mariquinho Que vier pra minha casa Ela não dá a volta lá pelo outro lado É verdade É verdade É verdade Aqui ó Não aqui não é Ednaldo Do canto não Aqui ó É esse lado aqui É Só tirar essas duas destaca Três ó E aí faz aqui Corta o piruarão Corta o pê Isso mesmo Muito bem Ednaldo Se fechar lá Já pode deixar mais sair Depois não dá a volta Do jeito que é aqui É O tempo que você chega na porquêra Você já chega aqui É É Fica melhor pra dona Mariquinha Ela vai bem devagarzinho E aí passa carro, moto, cavalo É Né Deixa a coisa de cair É E agora tá ventando minha gente Aqui que tá bonito Ó pra chover pra ali ó Aqui é pra ter uma porquêra É Tá bonito pra chover É Ó que vem ali Agora eu vou ali Que Ednaldo quer ver A casa Cabe não? Eu também acho que não Aqui é pedra pra caramba É Muita pedra Pedra aqui é o que não falta Aqui é a rocha verde E aí ela vai cavando É Aqui no meu amor é muito pedra As plantas da dona Mariquinha Como é que tá linda? Tá bonita as duas Ó Quando eu vim aqui não tinha nem essa nem essa Não? Não é nem a cerca Ai Neu Ednaldo disse que vai querer Dessas plantas Lá na casa dele Nessa cerca aqui ó Nessa cerca aqui ó Vem pra ter feito Vem pra ir direto Fazer o canto aqui ó É Ah mas Céline disse que teve que fazer aí Por causa do pipa Pra botar água na cisterna Ah então é Tudo tem um porquê né É Senão não chega A mangueira Né Eu traço a minha aqui ó No lugar que ela senta Eu vou puxar por aqui Eu vou puxar direto pra ali ó Se eu puxar Não 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 sei quem sabe Mas eu posso colocar a pulseira aqui ó Se eu puxar direto pra cá Ficou feia Ficou feia Como é que você vai fazer a cerca aqui? Ficou feia Quem sabe depois Que ó O carro vem Vai lá ali Dá a volta e vem ó Porque aqui o carro vem pesado ó Deixa eu te falar Como é que eu vou fazer a linha Do alinhamento da seca Vai puxar direto Até aqui ó Por aqui Faço o canto aqui E aqui Vem lá Porque se eu puxar Lá até ali Ficou feia E a cor Vou aumentar Ednaldo fazendo os planos aqui Minha gente Pra fazer a cerca Cercar a casa Eu tô dizendo A história daí Se eu puxar até aqui ó Aí dá aqui Faço o canto aqui E puxar lá Aí aproveita bem E bacalha Muito bem Eita Ednaldo Vai já no pé de embuzel Tem embu Ednaldo ainda Ainda tem embu Cajá Ednaldo Quando foi que você viu Essa casa por dentro Pode ser uns 20 anos 20 anos 20 anos Pode passar bem aqui ó Pode passar bem aqui ó Entendeu Pode Pode bem aqui ó A estrada tá lá Eu sou direto Tá bom Eu vou fazer isso Aí ganhou um espaço Aqui eu quero fazer Uma calçada só É? É Da laguna Aqui eu quero fazer a calçada Quando eu vi aqui Não tinha nem uma planta dessa Tinha não? Não Não tinha nada Essa aqui Não tinha essa planta aqui Não tinha essa pilaça da caixa lá Hãm Se eu ver o trincheio Vê minha fila Aí Ednaldo Seja bem-vindo A primeira casa que Dona Mariquinha morou É isso aí Vou abrir uma porta aqui ó É Ednaldo? Vou Vou abrir uma porta aqui E essa janela Fazer um janeiro O que é isso aqui? Pai Você mandou Nós derrubar pra mim Não é pra derrubar mesmo Então eu vou fazer uma porta aqui A porta E aqui eu vou ter essa janela E colocar uma janela Pra ficar claro Aqui minha gente É a primeira casa Que Dona Mariquinha Morou E ela deu Pra Dona Neymar e Ednaldo Pra eles Reformar ou fazer outra E morar por aqui Pertinho dela Vamos Demolitar isso aqui Derrubar isso aqui E Ednaldo? Vou derrubar isso aqui E fazer dois Muito bem É Tá aqui Ednaldo Esse é o rio? Não Pode ir Essa porta E é do É A da De um quarto Que tem aqui na frente Tá boa né Essa porta Tá boa A porta Não pode A porta Mas se for interna Se for dentro de casa Pode né Ednaldo Pode 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 Isso Que escolha Não tem Essa janela Eu vou tirar ela Fazer o janelão E é Eu gosto Tudo claro A casa Tudo clara Verdade Pra aquele negócio No escuro hein Ednaldo No escuro Não dá certo não Muito bem Essa porta Tá muito bonita Tá linda Essa porta Tá E tem um pé de agave Aí Bem bonitinho Ele é mamífero Ele é mamífero Ele mama? Mama O seu O morcego É o único animal Que é mamífero É E voa E voa Nossa Ednaldo E o pé de agave Olha como ele tá lindo Ó Neum Ednaldo Aqui Ó Não tem o pé de agave Olha Olha Neum É lindo Ednaldo Essa planta Ela cresce Fica bem grandona Lá em Verdeja Tem muita Na praça Atrás da prefeitura Só que na verdade Isso aqui não é agave Não É não E é o que? É outra planta É outra planta O agave Que ela chamou É o nome de sisal Opa Beleza É sisal Então isso aqui não é agave Isso aqui é outra planta Ah Eu pensei que era agave Era agave mesmo Eu não sei se é porque Ele não desenvolveu Ainda que o agave Essas folhas aqui Ó Ela cresce mais de metro Lá em Verdejão É grande É Mas fila Se fizer bloco Eu vou guardar ele Lá do outro lado É Ednaldo Se tivesse dentro de casa Não tava quebrado Se colocar dentro de casa Não quebra É É Ednaldo agora fala Ah Não pede embuze Com os seus Pede embucajá Fazer as faras Fazer o aparelho Que eu vou fazer Fazer o aparelho De 2 metros É só por aqui Do morão Até aqui E para lá Para as filhas E até as esquerdas Eu faço a parelho Assim e claro Muito bem Mais baixo Eu vou comprar a tesoura É Tem que podar Eu vou comprar a tesoura Estadil Vai derrter Tem Vai derrter Porque a terra é trabalhada É Ele vai Deixar Tem Vai derrter Assim Um jeito Quando você Você pode amarrar Dez banho Deu arroz Aqui Vem aqui Ó É Celino Minha gente Mostra no prédio Nada O trabalho Que ele fez Por aqui Você vai Você vai cavar com a coluna Aqui Vai ir para lá Daqui até a estrada Cavale Se você for fazer a parede De bloco 2 metros de altura Para ficar bem alto Do lado É Do lado de cima Não ficou bom Você aqui Muito bom Rapaz Ficou Boa demais Aqui Ou você Não Por que você Queria que eu Puxe Não Não Quero Puxar Mas Não Não Quero Puxar O arame Ele não volta Para cá Ele não afocha Esse aqui É o suporte É Mas Eu consegui Tirar Até com uma data Meu O meu Falou Que não Ele tem Seria Assim Entendeu Ai A da cerca Até Lá em cima Ó A cerca Não As estacas Ó Você está entendendo Eu vou colocar Estaca ainda Aqui Quando ele puxar O arame Ele puxar O arame Eu vou ver Ali Já tem Colocado Eu vou Estaca Boa Oi Dois Não Aí é dois Dois estacas Dois aqui É Um aqui Um aqui Ó E Dois 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 E Esse aqui O cupi já está Correndo Ele Oi O cupi está Correndo Esse aqui foi Ó Esse aqui É O meu Dela não foi Não É Aroeira Ai Ele não Dá O Embuzeiro Os Embuzeiro Eu vou Botar meu carro aqui debaço É É Muito bem Amém Ficou muito bom Estou bem alinhado Estou bem alinhado Eu trouxe uma trilha roubidinha aqui com as cimentas Para criar uns trezentos Aqui não tem peça para você passar o trator não Não tem Só que eu falei para a Neuba O que eu penso para você aqui Isso aqui é um barro bom É É É um barro Isso aqui dá para você plantar Bíblia Juscelino disse que aqui dá um milho ali Nada de primeira Dá um milho bom porque isso aqui tem argila O barro vermelho É Tem até um pé de melancinha Ai Neuba Tem até melancinha Em tua roça Olha Neuba Pé de melancinha Olha Que direita aqui Olha Isso aqui é um pé de melancinha Eita Neuba Tem melancinha em tua roça Só falta cercar Essa distância daquele canto ali É a mesma lá na estrada Vou trabalhar aqui Muito bem Tu já trabalhou de roça Adinaldo? Já Trabalhei Mas meu pai É da zarela Pergunta daquela roça de vocês Aí eu fui embora lá para a Bahia Aí eu fui trabalhar no escritório E eu fiz contabilidade lá Fui trabalhar no escritório E eu vou em pera lá É longa né Será que o rapaz Rapaz você já trabalhou bastante aqui Tem que ser três bolas de arama Cada bola de arama aqui Só vai dar para passar quatro metros Quatro filhos Perdão Eu compro o outro Quatro filhos de arama Até lá Eu compro o outro E aqui Aí tem que fazer uma travessa Atravessa aqui Puxar do canto até aqui Aqui vai ser uma Mais ou menos uma bola É uma bola da Então Adinaldo Estamos encerrando esse vídeo E terá mais vídeos aqui Com o Celino e o Adinaldo Né E é isso É isso aí Manda um alô para a dona Neu Mãe Adinaldo Seu Neu Um beijão para você Um abraço aí Tá vendo Neu Tchau tchau pessoal Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau